Vamos com o nosso Alberto Ossauro aqui, eu vou tentar flanquear a galera chegando por trás Assim que eu não sou, ó papai noel ali véi, papai noel, papai noel aqui, ó lá se vai, lá se vai, papai noel, toma Aí papai noel virou lanche, papai noel virou lanche galera, aí ó, mais um que virou lanche Galera, vamos eliminar todo mundo aqui, ó vamos lá, ó a rabada, toma Dei a rabada no cara e o cara foi eliminado, perfeito Aqui ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, pegamos, aí, devorado, ah, eu caí Mas conseguimos eliminar vários Ó, tão tudo ali no meio, será que tem alguém que tá dando bobeira aqui em volta? Ah, ali ó, ah, não é que tem mesmo? Toma, peguei, já era Ah, escapou, alguém ajuda, aí, tomou mordida, eliminado, pelo menos consegui eliminar ele Tá, ali tem alguns, ó, um ceratossauro, aí, eliminado, aí ó, mais mordida Opa, corre, 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 tô com pouca vida infelizmente, 160 Vou ter que procurar uma carcaça, acho que tem uma por aqui, ó, aqui ó, achei, tranquilo Vamos se alimentar agora, é, pegar um fígado aqui, bem bom Ok, passando aqui embaixo, eles nem enxergaram a gente Tão tudo caindo já Aí ó, toma, mordi Ó o cara, eliminado Ha, 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 muito bom Aí ó, ai, quase peguei Nossa, eu vou ir longe Toma, toma mordida, volta aqui Tomou várias mordidas já Aqui, 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 ó Toma, mais uma, eliminada Ah, corre, que, que, que Ah, não, socorro, não, não, não Ah, ha, ha, ha E morreu O ruim da gente ser feito de magma é que dá pra ver de muito longe, sério Aí fica difícil de acertar alguém sem verem a gente Menos essa aqui, ó Que já vai ser eliminada Aí, já foi eliminada pelo espino Perfeito Tá, vamos dar a volta E acelerar novamente Entrando para a batalha Aqui, ó Ó, foi levado Toma Caraca, acertei mó galera, véi Tô pegando fogo Na verdade eu sou feito de fogo Mas tudo bem Aí, vamos devorar aqui Quase Pronto Voltando para a batalha agora Ali ó, tô vendo Toma Peguei Acertei Ó a rabada Ó a rabada Mordida Ah Já era Agora o pai tá potente aqui Espinossauro Tóxico Vamos tentar Pegar alguém aqui sozinho Tipo aquele ali, ó Aqui ó Toma E eliminado Fácil, fácil Virando aí a nossa janta Aqui tem mais um, ó Tem muita gente aqui Nossa Não pegou Vamos pegar Vamos pegar Não, não, não Volta Aí, eliminado Beleza Ah, galera Mas pelo menos conseguimos eliminar dois Tá valendo Bora dar um suporte aqui Pro tiranossauro rex Vamos lá Tem outros aqui em volta também Raptores Dilophosaurus Vamos indo Tem um de linha aqui atrás Aí, vamos lá Vamos lá Caraca Fiquei cego agora E voou longe Tiranossauro Não vou fazer nada Caraca, velho Horrível Eu dei suporte Não consegui fazer nada Nem proteger, ó Vamos lá Toma Pegou Pegou, pegou Aí, ó O cara não tá vendo nada Vai tomar uma mordida Ah, foi eliminado E me eliminou Eliminamos ele E fomos eliminados No caso Aí, tô escutando o tiro É pra cá Aqui, ó Passou Ali, 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 ali Toma, pegou Ah, não pegou Ó, rabada Não, não Corre, corre, corre Aí, escapei Beleza Escapei aqui Vamos lá Nossa Isso que eu errei Isso que eu errei feiamente Tá, vamos andando de boa Aí, correr pro lado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, devora aqui Aí, ó Devorando Beleza Ela vai mirar em mim Ó, eu vi a humana Oh, eu vi a humana mirando em mim Sério Lá do outro lado Sorte que a gente foi rápido Aqui, ó Toma Peguei Ah, eu Vou defender Aí Toma Ah, eliminado Consegui salvar? Não Não consegui salvar o nosso amigo ali, ó Tadinho dele Mas eu vou voltar aqui e recuperar Vamos lá Virar aqui Tá, aproveitar que não tem nenhum humano ali Ah, não tem um ali, ó Acho que é o Papai Noel até Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vambora, vambora Ali, ó Escondidinho no meio do mato O Papai Noel aqui, ó O Papai Noel O Papai Noel Toma Aí, mordi Aí, se assustou o Papai Noel O Papai foi eliminado Toma Caraca, quanta gente Nossa Eu acho que é por aqui, ó Eles estão escondidos tudo juntinho É pra cá Ali, ó Eu vi um tiro já também pra esse lado Opa, opa, opa Volta, 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 volta Que eu vi a sniper mirando pra mim Nossa, quanta gente Corre, corre, corre Aí Ali, o cara ali, ó Toma Vai ser mordido O cara tentando escapar já era Muito fácil Ó, mais luz Ok Vamos ficar aqui agachadinho Esperando a oportunidade Só tá o cara Na verdade, chegaram mais O outro foi capturado Aí, ó Passei correndo Mordi Eliminei Eliminando Eliminando Altas mordidas Altas mordidas E corre Toma Fugi Beleza, escapei Aí, ó Consegui escapar Vamos lá Vamos recuperar aqui Ali tem um humano, ó Ó, ó, ó Aí, peguei Já era Deu bobeira Dançou Nossa, fizemos a limpa Ali agora Sério Não vai subir Ninguém Ó, o cara tá aqui Ó, ó, ó Toma Mordida e mordida Beleza O cara tomou rabada Ah, socorro Nossa Ah, fui eliminado Ih, o cara foi eliminado Toma essa Morre A gente tem que usar a habilidade do Dilo Pra poder dispersar os humanos A gente fica atacando veneno assim Cegando eles também Toma Mordi Aí, eliminado Demos assistência Assistência aqui Tinindo Ó, toma Aí, ó Mais veneno Mais um pouco Ok Agora vamos Recuperar aqui Vai ser assim, né A gente joga veneno e sai correndo de novo Ali, ó Tô vendo Foi Quase Pegou Mais um pouco Toma Acertei Aí, ó Acertei Ah E um foi eliminado ali, ó Que eu vi Deve estar bêbado Agora os humanos estão Tentando encontrar um outro local Para ficar reagrupados Aí, ó Toma, acertei Beleza Ganhamos aqui um Um tequinho de vida Caraca Ó Aqui, aqui, ó Achamos o esconderijo Nossa Mas não adiantou muito Ali, ó Tô visualizando Carnotauri acabou de passar E acertar Vamos pegar Vamos pegar Ah, quase Beleza Calma aí Aí, ó Aí, vamos lá Vamos lá Peguei Não Nossa Não peguei Porque eu fui acertado Infelizmente Beleza Tô enxergando eles aqui Vou tentar pegar um deles Tipo aquele ali, ó Foi 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 Ah, não deu Não deu Não deu Ai, ai, ai Consegui Escapei Não, não escapei não Passei atrás do cara Passei atrás do cara, véi Pronto Tô escondidinho Ai, vambora Aí, ó Consegui escapar Beleza Agora a gente come aqui Devora Rapidão 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 Sem eles nos enxergarem Atrás de todos os humanos Aqui, ó Ah, quase peguei Ah, foi eliminada antes Tá bom Passando aqui embaixo Ai Nossa, quase Calma, calma Aqui, ó Ó Ah Galera Quase Não rolou, véi Não rolou voar Ali, ó Tô atrás Aí, tomou Aquele ali já tomou Sequência Ah, demos assistência Valeu Aí, mais umas cabeçadas Girar aqui Voltamos pra batalha Tomo a cabeçada a mais Calma Toma Eliminado Nossa, tomei choque Tomei choque Não, não, não Corre, corre, corre Ah, não consegui escapar Quase que eu consegui fugir E agora, né Faltam 30 segundos Então, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Vou sair correndo aqui Com o nosso Carnotauro Magma Tentar pegar mais uma vez Mas Já acabou aí Mandar GG E já era Valeu Fui Tentar pegar mais uma vez Tentar pegar mais uma vez